Fala galera, bem-vindos em New Age Games, aqui quem fala com vocês é o Kev, sou a sua primeira vez aqui no canal, gente, inscreva-se E voltando aqui com, na verdade, né, a volta do New Stars, né gente, isso, estava com saudade do New Brawl Stars Mesmo que cause raiva, né, o Supercell, né, mas em si eu vi que mudou algumas coisas, né, esse tempo que eu fiquei fora, né Mas em si, minha gente, vamos pras partidas, vamos ficar aqui enrolando, minha gente, cara Então, gente, vamos aqui pro jogo aqui, velho, cara, dá pra ver que ele ficou bem bonito, velho Cara, mudou muita coisa aqui, vejo que domínio também, cara, tem, no momento tem muita coisa aqui que eu, que eu vi aqui Tem jogo do clube também, ih, gente, nossa, nossa, tô desatualizado muito desse, desse jogo Mas, bora jogar hoje que eu é o primo, velho, mucha lucha, mucha lucha, mucha lucha, ricochete, velho, ricochete Vamos botar aqui até de novo, aqui Ah, vamos lá, vamos jogar pique-chama, eu ouvi ele falando, e primo, is here E primo está aqui, velho, é brabo, é o primo, ricochete, velho Bom, teve alguns, teve um balanceamento também, que eu fiquei sabendo também Ih, teve muita coisa aqui, ao longo dos vídeos assim, eu vou sabendo aí o que que O que aconteceu aí no, no Brawl Stars em si, mas em, mas em si, né, é a volta, esse vídeo aqui é a volta do, é o primo e do Brawl Stars Vamos nessa, né Nossa, disputa, começa em 3 Ok, eu vou ficar aí Cara, o problema é que é o primo, ele é muito, mais de mili Ah, eu matei pelo menos um, dei assistente, mas foi Adios, amigos Nossa O problema é que é o primo, velho, como eu disse, eu é o primo, ele é muito de mili Ele é um requisito de Ah, ele é de mili, ele não fica muito de perto Ah, qual é, como me acertou Não, ela vem os sinaizinhos de hi-fi Sai foto Cadê meu time, velho Eu não preciso dele Caraca, o outro matou ali o, o ammo Fiquei preso no barril Nossa, quase, quase matei, quase levei um Nossa, você errei, hein Nossa, muito, muito ruim que eu fui nessa partida Vamos de novo Vamos lá, vamos seguir com isso Dois, um, vamos nessa Vamos lá, eu primo Vamos lá, mutio é o do tio Nossa, eu fui no susto mesmo Nossa Eu vou morrer Nossa, eu não sei como eu não morri Duas gemas Duas gemas Dei a rosa quando preciso dela Vai não Nossa, arrebentado Tá mandando ver, velho Ela é o primo, velho Vamos lá, mutio é a luta Ele tem que ficar na surdina Toma Nossa Eu é o primo e tem que ficar na surdina Aí, cinco pra cada Cabrão Aí, tudo meu Tô orgulhoso Prefiro ficar com um Prefiro ficar com todos Porque assim os dois me protegem Sete Seis Cinco Quatro Três Um É da full crack ainda Abre a besa Ó, ainda consegui ainda Causa de Quanta mil de dano Bom, não vou nesse aqui não É isso Ah é, tem um Negócio aqui também Do Cadê Tem um Aqui, ó Tem isso aqui também, ó Que Libere o Isso aqui conforme você vai Conseguindo Pô Conforme você vai Passando isso aqui Você vai conseguindo novas Pessoas Né Isso aqui, ó Pô Ó Toque pra testar Tem um Aqui tem um Falcão Tem um Robôzinho É Freckstein Tem um Drácula Ih, tem um bando de gente aqui Olha Ah, tem um Emo também Tem essa aqui do comercial Cara, tem um Bando de gente aqui Aí, vamos continuar Jogando Vamos jogar Jogando Os dois Pique-Gemas Vamos jogar Um Food Stars Ou ainda tem eventos aqui Nossa, tem muito Caraca Tem caças Estrelas Vencedor Não, vamos jogar Esse aqui mesmo Ah eu vou lá velho caraca ele realmente fugiu vai não tchau que vai ter que diferente comigo ou pouco nossa ainda o pouco acho que pode bater de frente comigo que é isso aí que é isso aí hein eu tô assim vai 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 E Primo está aqui Não faz o sinal de high five Pega ele Ah, quase Aí matou pelo menos E uma assistência Aí 3x14 Nossa Bom Vamos jogar mais uma ou não? Showtime Vamos agora para um combate Sozinho não, dupla Vamos nessa Por que eu pulo os loadings? Por que simplesmente É o Primo Vamos lá Porque é muito longo os loads Ah, meu parceiro está parado Maneiro Ah não, tá mais não Vamos lá tio Cadê? E Primo está aqui Para de correr tio Vai ser rápido E do lua E do lua Rai morreu E Primo E Primo é aqui Mas já? Vamos tio Já matou Já matou Tinha muito o que fazer Ah, tá bom Pelo menos Pelo menos Chega de novo Vamos lá Vem lá, velho Que é a Cold Pistoleiro do deserto Esse cara é brabo Eu gosto dele Vamos lá Vamos lá Mucha lucha Vamos lá Ricochete Como é que eu sou Como eu disse Eu sou de melee Eu tenho que ir Eu tenho que ir para cima Toma Como é que é isso? O outro morreu ali Então de novo, velho Vamo nessa Cara, os loads desse jogo São muito demorados Tipo assim 60% são Não, 90% Desse jogo é É loadings Tá se escondendo Como eu disse Olha lá Cara, eu sou de melee Eu preciso ir para cima Querendo ou não E vem um sinalzinho De hi-fi Vamo nos Vamos nessa Vamos lá Tão quase ganhando Vem Ah, quase Vem Bom Terminamos com uma derrota Mas foi bom Bom que tem recompensas Aqui Cara, é muita recompensa Caraca Mais que o Clash Royale Bom, gente Eu vou ficando por aqui Nesse vídeo De Né Brawl Stars Minha gente Com o tempo A gente vai vendo O que tem nessas atualizações Novas aí Então, gente Tchau E até o próximo vídeo De Né 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 Né